O Clube de Emprensas faz presente hoje o nosso amigo de São José, um dos clientes que estão realizados, o nosso principal do carro, o nosso artesendor, o nosso chefe de geração de Nova Praça, o nosso companheiro de Correia, o nosso público de inscrição do Sul Oeste, o público de emprensas do Foto Cloré, a gente muito satisfeita fazer parte desse projeto muito bacana, o ponto dessa integração que nós entendemos que é importante. É importante porque entendemos que se faz a oportunidade de criar um debate sobre isso, lá em Porto Aporã, no Corteiro do Rio de Janeiro, num projeto interessante, onde entendemos que ampliar o debate sobre os meios de comunicação das regiões de fronteiras, uma coisa que eu sou, é fundamental para que nós possamos entender nossa realidade, entender o nosso processo histórico, entender o que nos aproxima, que muitas vezes nos diferencia, mas entender, dentro disso, como se tratar todas as linguagens que são utilizadas pelos vários meios de comunicação do tipo de dança. Até então, jogando impressos, rádios, que são mais populares, agora se transformar do corpo, pelas web, e como se fazer esse processo. E entender também, temos como um texto importante de discussão, entendemos a necessidade desse debate, porquanto há necessidade de termos um debate democrático, entendemos esse processo histórico, como já disse, e como temos uma importância sociocultural das informações em que repassamos pelos vários meios que temos acesso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.